emissoras do rádio. Boletim em conexão desse dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e dois, segunda-feira, dia mundial da justiça social, dia de Flávio César. Previsão do tempo para para Itajubá e região com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei. Para essa segunda-feira, sol predomina no céu ao longo do dia, porém, em alguns momentos o tempo fica nublado. Temos previsão de chuva à tarde e à noite com intensidade moderada acompanhando de trovões e rajadas de vento, precipitação pluviométrica entre dez e quinze milímetros, temperatura máxima de trinta e dois graus, a mínima de dezoito. Para terça-feira, tempo nublado, previsão de chuva à tarde e à noite com intensidade fraca moderada, precipitação pluviométrica prevista de zero a um a cinco milímetros, temperatura mínima de dezoito graus, a máxima de vinte e oito. Nível do Rio Sapucaí, medição feita hoje pela manhã às nove e quinze, quarenta centímetros abaixo do nível de atenção. Está em situação normal. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Governo federal reconhece estado de calamidade pública em São Sebastião. DR interdita MGC dos dois meia cinco entre Barbacena e Desterro do Melo no campo das vertentes. Cão vítima de maus tratos é resgatado em São Sebastião do Paraíso. Mínimo vai a mil trezentos e vinte reais, mas senadores defendem política permanente de valorização. Painel de empregos, relação de vagas do Uaisinita Jubá foi atualizada no dia dezesseis. Vão anotar aí? Encarregar de obras, pedreiro, atendente de cafeteria, auxiliar de expedição, operador de empilhadeira, vendedor, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de infraestrutura, vendedor para trabalho em home office. O Uaisinita Jubá fica na Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente. O telefone para mais informações nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco para a realização do cadastro do trabalhador. Ele precisa levar carteira de trabalho, CPF, documento de identidade, cartão do PIS ou cartão cidadão. E também no painel de empregos que é o link do conexão Itajubá ponto com ponto BR você tem as oportunidades do ecossistema Itajubá Hard Tech através do Instagram arroba em site ponto vagas ou do link novai ponto org ponto BR barra vagas você tem mais informações. Boa sorte. Recados. Programação segunda, terça e quarta-feira das estratégias saúde família pra essa segunda-feira a estratégia saúde família São Vicente das sete às vinte e duas estratégia da Varginha também. Vila Rubens sete às vinte e duas, Caique sete às vinte e duas, Reborjão e Cruzeiro. E na programação de carnaval nesta segunda-feira das três às sete bloco do Gafanhoto no Parque da Cidade e das nove até uma hora da manhã o show com nosso swing. Na terça-feira ainda no Parque da Cidade bateria varada na água das duas às cinco e das seis às dez show com Oxi. E na Praça Teodomiro nessa segunda-feira a partir de uma hora da tarde até às seis brinquedos. Da das treze até às quatorze palheta no copo das três às três e cinquenta marchinhos com oberda marchinhas cobertando sax e das quatro às seis show com o Nego Tchola. Na terça-feira a partir de uma hora brinquedos de uma hora até às três show com Sandra Grego e Ricardo Batera. Às três horas da tarde até às quatro marchinha de carnaval com o oberdã e das quatro às seis show com Celinho Prado. Esse é o Boletim Conexão desse dia vinte e fevereiro de dois mil e vinte e três segunda-feira de carnaval. Tchau.